O ano de 2013 foi marcado por manifestações que movimentaram todo o país. A presidenta Dilma Rousseff assumiu o compromisso de melhorar a vida dos brasileiros em áreas como saúde e educação, além de reforma política, economia e mobilidade urbana. Em junho, a presidenta Dilma Rousseff propôs uma reforma política para aumentar a participação popular, combater a corrupção e dar mais transparência às ações dos governos. Na educação, ficou definido que 75% dos recursos do petróleo vão para a área. Em 35 anos, serão R$ 480 bilhões. E o Pronatec, que oferece cursos profissionalizantes, já tem 5 milhões de alunos. A presidenta também anunciou investimentos de R$ 50 bilhões para melhorar a mobilidade urbana, além dos R$ 93 bilhões investidos em 102 cidades até junho. O dinheiro vai servir para implantar metrôs, veículos leves sobre trilhos e corredores de ônibus. Na economia, Dilma propôs um esforço para garantir o equilíbrio das contas públicas. Já são 10 anos seguidos com a inflação dentro da meta do Conselho Monetário Nacional e o país tem a menor taxa de desemprego da história. Na área da saúde, foram propostas mudanças nos cursos de medicina e foi criado o programa Mais Médicos. A meta do governo é chegar, em abril de 2014, a 13 mil médicos e 46 milhões de brasileiros atendidos pelo programa, que leva profissionais de saúde a lugares como as periferias das grandes cidades, o interior do Brasil, as cidades do norte, nordeste e regiões de fronteira e também cidades médias.